Eu venho como um profeta informar a toda a nação brasileira os 31 anos dos judeões missionários. O 31º congresso desta grande festa missionária está lhe convidando para tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. E qual a decisão? Eu quero tirar você da zona de conforto. Porque se Simão tivesse entrado no caminho da hospedagem, Lucas não teria conhecido ele, João não teria conhecido ele, Mateus não teria conhecido ele, Lucas não teria conhecido ele. Eu não saberia quem foi Simão. Simão não estaria sendo citado aqui nesta manhã, porque Simão seria um desconhecido. E eu pergunto aos senhores e senhoras, quer passar por esta vida e ninguém saber quem foi você, ninguém saber o que aconteceu com você, ninguém saber o que você fez, ninguém tem interesse de escrever um livro a seu respeito. Ou você quer tomar um outro caminho, o caminho da responsabilidade, o caminho das obrigações, o caminho da conscientização missionária. Eu convido você a sair da zona de conforto, porque hoje nem que seja um soldado romano, ele vai te pegar, ele vai te pegar e não vai ter jeito. Ele vai tirar você e vai te envolver na Etiópia, no Afeganistão, no Cutão, em Cuba, no deserto do Piauí, no Himalaya, na ilha de Chiloé. Ele vai te levar para o Peru, esta manhã missionária, ele vai te pegar. Quando a cruz está em Jesus, um milhão de pessoas em Jerusalém estão olhando para Jesus, mas quando a cruz foi tirada do ombro de Jesus e foi colocada no ombro de Simão, Quem estava olhando para Jesus começou a perceber que tinha mais alguém do lado dele, um certo Simão Sirineu. Pastor, não estou entendendo? Então eu te explico, esta manhã quem não te conhecia vai ter que te conhecer. Quem não sabia que você existia vai perceber que você existe, porque cruz não é para qualquer um, cruz não é para quem quer. Cruz é para quem ele escolheu para fazer a diferença nesta terra. Meu Deus do céu, hoje a cruz vai te encontrar. Porque este ninguém do seu lado vai tornar um carregador de cruz a sua manhã. E esta cruz vai fazendo bem, só que é o caminho. É uma notícia, tem uma expectativa. Este caminho de cruz é um caminho sem volta. É um caminho que não tem mais como reconceder. É um caminho de perseguição. É um caminho de coluna. É um caminho de dor. É um caminho de pebrada. É um caminho de suor. É um caminho de sangue. É um caminho de rovinha. É um caminho de rovinha. É um caminho de comércio. Obrigado.